Música É naquele lugar onde estávamos Mas para ali mesmo? É...tem um minuto. Ah, é que ela atravessa a pista, tá bom gente, pra gente avisa. Estamos correndo aqui as Matas do Tocantins, realizando o nosso trabalho com sucesso. Vamos lá, vamos lá. Essas entradas que os caras fazem, foi quando fez o serviço de colocar essas placas mesmo? Não, não, a gente não tá passando aqui não, é mais coisa de fazenda mesmo, vem em casa mesmo. Nossa, essas coisas. Enquanto é, na picada, é debaixo daquela placa vermelha, naquela direção dessa placa. Hum, é toda fazenda mesmo. É, só uma fazenda aqui assim pra cima, né? É. Qualquer esquenta, ela fala embaixo um pouco mais. É, depois da cura. Vamos lá. Vamos lá.